Uma coisa que me ajudou muito, cara, essa coisa do dizer que não, né? Foi uma frase que eu li também, uma vez num artigo que você... Todo sim que você dá, né? Fica uma renúncia a alguma outra coisa. Então, quando você diz sim, querendo dizer não, esse não está sendo para você, né? Como o sim que você dá para o outro, você diz não para você. Então, essa forma de pensar, assim, né? Poxa, eu estou renunciando a alguma coisa que eu deveria fazer, de repente, para ajudar uma outra pessoa, né? Será que isso sempre é positivo, né? Será que sim? Será que não? Então, essa forma de pensar me ajudou muito, né? De saber dizer que não. E eu penso também que isso é uma crença muito do brasileiro, né? Como a gente aqui, a gente tem essa tendência a querer agradar todo mundo, né? Teve um tempo que eu morei fora do país também. E para eu me adaptar, eu morei em Madrid. E para eu me adaptar, o iniciozinho, eu lembro que eu estava, claramente, como se fosse ontem, que eu estava organizando um evento. E aí eu pedi ajuda a uma pessoa que trabalhava no colégio junto comigo, e ela falou, não, eu não vou poder ir. E aquele não que ela me deu, assim, não vou, foi para mim, como assim? Poxa, não. Meu mundo caiu, né? Você não vai. Poxa, foi tão brutal, né? Então, eu acho que essa coisa, essa forma de pensar, né? Tem muito uma crença do brasileiro, que a gente, ai, talvez eu vá, né? Talvez eu dê um tulinho. Eu acho que eu vou. Então, eu acho que a gente tem que analisar essas crenças, né? Que estão muito aí presentes na nossa forma de pensar, na nossa forma de atuar. e aprender, realmente, a dizer que não, né? Quais são as minhas prioridades? Desculpa, né? Qual é a minha prioridade? O que eu estou focada para fazer? Será que aquilo que me pediram, né? Ele cabe na minha agenda, né? Cabe no meu dia a dia? Eu consigo encaixar? E aí, saber, realmente, dizer que não, né? Analisar e falar, não, poxa, se eu digo que sim para você, eu estou dizendo que não para mim. Eu vou ficar até 10 horas da noite, até 11 horas da noite, para terminar um trabalho que eu realmente não consigo encaixar no meu dia a dia. Então, esse sim, né? Que implica uma renúncia a outra coisa, né? Às vezes, é para você mesmo. Me ajuda muito nessa hora de responder. E um ponto, né? Esse falar não, não precisa simplesmente ser esse não seco, né? Que muitas pessoas pensam quando a gente fala, você precisa aprender a falar não. Você vai falar, meu, mas como assim? O meu chefe vai chegar para mim, eu vou virar para ele e falar, não, não vou fazer? Ou a pessoa que trabalha comigo, a pessoa que vive comigo, eu vou falar não e tal, fica muito chata, a pessoa vai achar que eu sou isso, que eu sou aquilo e tal, tal, tal. A primeira coisa que a gente precisa ter bem claro que quando a gente fala de aprender a falar não, a gente não está falando para você colocar uma placa na sua testa com a palavra não e apresentar para todo mundo quando você não quer falar sim, né? Primeiro ponto que muitas vezes a gente precisa trabalhar, né? Dar aquele passinho para trás e entender que assim como nós, em algum momento da nossa jornada, a gente não tinha clareza, pode ser que a pessoa que está vindo para a gente também não tem. E está tudo certo. Agora, a questão é, eu sou o dono do meu sim e do meu não. Como eu posso trazer clareza para ver se aquilo de fato é um sim que eu preciso dar ou um não que eu preciso dar? E aprender a questionar, trazer mais perguntas, entender, trazer clareza para aquilo, vai nos ajudar a entender o sim e o não. E muitas pessoas ainda assim falam, poxa, mas mesmo assim, é com o meu gestor e tal, e ele já me pediu um monte de coisa, o que eu faço? Se a gente tem a clareza de tudo aquilo que ele já passou para a gente, fica muito mais fácil da gente dividir a tomada de decisão. Fala, olha, eu tenho essas cinco atividades aqui e você está me trazendo a sexta. Qual é a minha prioridade agora? O que eu faço primeiro? O que eu posso fazer depois? Porque quando a gente começa a questionar e dividir essa tomada de decisão, fica muito mais fácil. Já inúmeras vezes, eu conversando com diversos participantes de uma iniciatividade, até mesmo amigos pessoais e pessoas que já trabalharam comigo, era muito comum a pessoa chegar e falar, meu, você viu, fulano veio aqui e me pediu uma determinada tarefa e na hora que eu fui conversar com a pessoa, pô, por que o outro não fez lá? Era tão simples, né? Outra pessoa podia fazer, ou nossa, aquilo lá, porque a pessoa é folgada, né? Fica toda hora pedindo pra mim e tal, mas quantas e quantas vezes a gente falou assim, só que, ah, daqui, vai, é mais rápido, dá preguiça de explicar pra você como é que tem que ser feito, ou vou ter que investir um tempão ensinando a pessoa a fazer isso, isso, aquilo. Então, eu já tô acostumado, eu vou lá e faço, né? Então, ter esse hábito, né? Ainda mais como a Thalita bem comentou, né? Eu estou vivenciando essa cultura na prática também, como a Thalita, quando a pessoa fala que não quer, ela simplesmente vira pra você, não, não vou, ou não, não quero, obrigado. Gente, eu acho que eu choro. Eu acho que eu choro se alguém olha pra mim e fala, não vou. É, a gente é acostumado com outro tipo, né? A gente tá acostumado na cultura da insistência, né? A pessoa fala, ah, eu não sei, olha, vamos ver e tal. O Vê e te aviso, né? Essa é a frase do brasileiro. Ou um dia a gente combina, né? Não, não, vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar pra amanhã. Não, não, vamos ver, depois eu te falo. É aprender, né? A trazer um pouco mais dessa nossa habilidade de questionar, de entender, de trazer essa clareza do porquê que eu preciso fazer. Será que, de fato, isso é um sim que eu preciso dar? Ou existem outras possibilidades, outros encaixes? Porque sempre tem aquela questão, né? É urgente, é importante. Tudo que a pessoa traz é urgente, é importante, né? E como a própria única coisa traz, né? Se tudo é urgente, tudo é importante, então nada é urgente e nada é importante, porque tudo é igual, né? Começar com essa clareza, né? Do sim e do não, né?